O dia das crianças está chegando e deve aquecer as vendas do comércio em todo o estado. Aqui em Porto Alegre, uma pesquisa dos lojistas projeta crescimento real superior a 6% na comparação com os números do ano passado. Cinco lojas e muita bateção de perna depois, finalmente, um presente ideal. Sempre pesquisando muito a qualidade e o preço, né? O dinheiro não tá fácil. Mas nessas horas não é só o preço que conta. A vendedora dá uma atenção ótima para o cliente, né? Para a gente poder levar, senão a gente não leva, porque se não me atende bem, eu dou as costas e sai. Aliás, em 75% das vezes, o consumidor mal atendido vai embora mesmo. O dado aparece num estudo feito para o dia das crianças, a pedido da CDL e do CIN de Lojas Porto Alegre. A pesquisa ainda revelou que as vendas para a data devem aumentar em 6,28% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso significa R$ 3 milhões a mais em negócios. A maioria dos consumidores, inclusive, vai pagar as suas compras à vista e gastar em média R$ 83. Outro levantamento, mas em nível estadual, é ainda mais otimista. Além de projetar um aumento de 7% nas vendas em relação a setembro, mostra um gasto médio de R$ 90,00 por consumidor. A criança sempre é muito bem presenteada e hoje ela tem uma participação grande e isso, o otimismo que há no mercado de uma melhora na situação econômica e política do país se reflete nas compras. Como nos anos anteriores, as lojas de rua devem ser as mais procuradas. Depois aparecem os shoppings, mas a preferência não é unanimidade. Prefiro o shopping pela conveniência, estacionamento, segurança. Na loja de shopping, porque é mais seguro. A pesquisa realizada em Porto Alegre foi feita com 300 homens e mulheres, acima dos 18 anos e de todas as classes sociais.